E qual o seu plano agora? Derrotar você, eu creio. Vai voltar num caixão, ou dois. Pense de novo. Ninguém lembrará de você. Round 2, fight! Pense de novo. 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 Liu Kang ganha. Flawless victory. Fatality. Procurando por Liu Kang? Por que acha isso? Você não consegue durar um minuto sem ele. Round 1. Fight! Minha fúria não tem limites. Muito mais perigosa do que você. Round 2. Fight! Trying to win the winner. Uh-huh. Ah! Uh-huh. Ah! Uh-huh. Aaaaah! Kung Lao wins. Fatality. Meu amor. Afaste esse monstro asqueroso. Você vai lembrar-se do amor que tem por mim. Round 1. Fight. Round 2. Fight. Round 2. Fight. Round 2. Fight. Round 2. Fight. Liu Kang wins. Fatality. Você é Kung Lao. Reducido. E não se esqueça disso. De qualquer forma, não importa. Round 1. Fight. Round 2. Fight. E não se esqueça disso. 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 Ah! Você foi um... oponente indigno? Round two. Fight! Finish him! Liu Kang wins. Fatality. 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 Abertura 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 Round 2, fight! Finish him! Kung Lao wins, fatality! Round 2, fight! Round 3, fight! Round 4, fight! Round 5, fight! Obrigado.